Todos nós já vimos pontes desabando em filmes, seja por causa de terremotos destruídos por tsunamis ou derrubadas pelo Kraken. Bom, a questão é que nos filmes é sempre uma mega força de poder incontrolável que acaba derrubando essas coisas. Mas você já viu alguma filmagem real de uma ponte caindo? Porque, na verdade, não é necessário um monstro gigante para derrubar uma ponte, o que, pensando bem, é muito mais terrorizante. Desde problemas absurdos no projeto até acidentes com vítimas causados por pura corrupção, é hora de dar uma olhada em algumas pontes que desabaram na vida real e nos motivos que as levaram ao colapso. E, rápido, alguém ligue para o The Rock. Com certeza, há um filme de desastre esperando para ser feito aqui. Harmony Ridge Trestle Nos filmes, as pontes geralmente desabam depois de serem atingidas por bombas ou chacoalhadas e retorcidas por monstros. Mas e quantas pontes que pegam fogo? Bom, em 2013, foi precisamente isso que aconteceu com a ponte Harmony Ridge Trestle, na região central do Texas. Isso é algo que não se vê todo dia. Essa ponte suspensa de madeira, de quase 275 metros de comprimento, que cruzava o Rio Colorado, foi construída em 1910. E, apesar de ter mais de 100 anos de idade, ainda era uma parte ativa da ferrovia Heart of Texas, fundamental para o transporte de mercadorias da cidade de Brady. Mas o problema das pontes de madeira construídas para suportar as condições ambientais áridas em áreas rurais é que a estrutura precisa de proteção. E há 100 anos, essa solução vinha em uma lata de creosoto, que é um tipo de alcatrão de carvão, que preserva a madeira e a protege contra insetos e fungos. O único problema é que o creosoto também é altamente inflamável. Isso quer dizer que quando os bombeiros foram chamados para combater um pequeno incêndio perto da ponte em maio de 2013, quando finalmente conseguiram chegar até o local, eles se depararam com quase 275 metros de madeira em chamas. Eles tentaram apagar o fogo, mas 20 minutos depois de chegarem, aconteceu isso. Esse é o efeito dominó mais perigoso que eu já vi. O peso dos trilhos de ferro do trem no topo da estrutura levou ao colapso de um dos pilares queimados, que por sua vez arrastou para baixo o próximo e o próximo, até que nenhum deles ficou de pé. Os bombeiros passaram mais de 15 horas tentando apagar as chamas, mas lutar contra todo aquele creosoto era impossível. Em vez disso, eles o contiveram e o deixaram queimar por conta própria. Embora ainda não se saiba ao certo o que provocou o incêndio, é estimado que a reconstrução tenha custado incríveis 10 milhões de dólares. Espero que dessa vez eles tenham usado materiais que sejam um pouco menos, sabe, inflamáveis. Ponte Hassanabad A Rota Karakorã é uma das estradas mais pitorescas e famosas do leste asiático, com mais de 1.300 quilômetros de extensão, conectando cidades como Abotabad, Gilgit e da sua fronteira com a China. Porém, no dia 10 de maio de 2022, o tráfego ficou parado, em um dos trechos mais montanhosos. Uma seção da ponte Hassanabad, que era uma ligação essencial entre o norte do Paquistão e o resto do país, havia desaparecido. Mas aquilo parecia impossível. A ponte de pedra e concreto, construída em 1972, havia permanecido firme por mais de 50 anos. Mas o que poderia ter feito uma seção tão grande da ponte desaparecer sem deixar vestígios? Não demorou muito para que começassem a surgir imagens online, revelando o que havia acontecido um pouco mais acima no rio. Caramba! Acontece que as ondas de calor que assolaram o país, com temperaturas recordes de até 49 graus Celsius, fizeram com que a geleira Chisper, que fica ali perto, derretesse em um ritmo sem igual. Isso, por sua vez, criou um lago, que cresceu nas montanhas durante todo o mês de abril. Pode não parecer grande visto daqui de cima, mas o lago estava cobrindo mais de 81 acres de terra. O equivalente a mais de 61 campos de futebol de água. Como o gelo continuou derretendo, não demorou muito para que o lago transbordasse, e que a água corresse pelo afluente do vale Hunza. E foi aí que ela encontrou a ponte Hassanabad. Como você pode ver, o fluxo de água erodiu rapidamente à margem, onde uma das extremidades de fundação da ponte estava assentada. Quanto mais a terra que segurava as fundações era levada pela enxurrada, mais expostas ficavam às bases, até que a força da torrente gelada derrubou a ponte. Uau! Isso pareceu super poderoso. Me lembre de nunca brigar com uma geleira. O fiasco de vidro da China Esse é provavelmente um bom momento para dizer que eu não sou muito fã de alturas. As pontes já me assustam bastante. Mas pontes com chão de vidro? Só de pensar nisso já começa a soar frio. As pontes de vidro se tornaram bastante populares em toda a China nos últimos anos, com alturas que variam de poucos centímetros. Há impressionantes 360 metros de altura. Em 2016, havia cerca de 60 delas, mas em 2021 já havia mais de 2.300. O único problema é que, até 2018, não havia legislações específicas ou requisitos técnicos obrigatórios para a construção de pontes de vidro. A única garantia que os visitantes tinham de que tudo era seguro eram as campanhas publicitárias mostrando carros passando por cima das pontes, ou voluntários tentando sem sucesso quebrar o vidro reforçado com marretas. Mas não foi a resistência do vidro que falhou em 2021. Em 7 de maio, um turista estava atravessando uma ponte de vidro a 100 metros de altura na província de Jilin, na China, durante um vendaval com rajadas de mais de 145 quilômetros por hora. Essa atitude já é muito idiota por si só. Mas, de repente, quase todos os painéis de vidro foram arrancados da ponte, e o turista ficou preso no meio do caminho, se segurando nas grades por mais de 40 minutos antes de finalmente conseguir se rastejar para algum lugar seguro. É, não posso dizer que eu estou com inveja desse cara aí. Parece que os construtores não conseguiram fixar o vidro na própria ponte, confiando no peso do material para mantê-lo no lugar. Então, quando o vento aumentou, cada painel foi simplesmente arrancado. Em 2018, foram lançadas normas técnicas que determinam que as pontes de vidro devem ser fechadas durante um mau tempo. Ao que parece, os proprietários dessa ponte não estavam a par dessas normas. Bom, desde então ela foi reaberta, e nenhum outro caso de painéis soltos foi relatado. Se você perguntar a um engenheiro estrutural qual é a queda de ponte mais famosa e curiosa da história, é provável que ele diga o desastre da ponte do Estreito de Tacoma. Instalada sobre o Estreito de Tacoma, obviamente, em Washington 1940, a ponte suspensa tinha uma extensão de mais de 1.800 metros. E embora parecesse apertada, era larga o suficiente para duas pistas de rodagem e calçadas em ambos os lados. Parece perfeito, certo? Bom, não é bem assim. Dá só uma olhada no que aconteceu quando o vento trapassou 56 km por hora. É, eu não diria que isso aí é normal, não. Tanto que menos de seis meses depois de sua inauguração, isso aqui aconteceu. Por sorte, as pessoas ouviram o concreto estalando antes da ponte desabar, o que lhes deu tempo suficiente para abandonar os seus carros e sair correndo da ponte. Ninguém se feriu, exceto o cocker espanel de um homem, chamado Tubby, que estava apavorado demais para sair do carro quando a ponte desabou. Descanse em paz, Tubby. Você era um bom garoto. Mas vamos pensar por um segundo. Você não vê outras pontes suspensas como a Golden Gate Bridge se retorcendo igual a balinha fine. Então, o que raios aconteceu por aqui? Bom, na maioria das pontes suspensas como essa, treliças são construídas no vão principal. Treliças são essas grandes estruturas metálicas, projetadas para interromper o fluxo do vento, permitindo que o ar passe pela ponte em vez de se chocar contra ela. Agora me responda, o que é o que é que não foi construído na ponte do Estreito de Tacoma? É isso mesmo. Treliças. Em vez disso, as vigas em forma de H dividiram o vento e criaram vórtices de ar que coincidiam com a oscilação do vão principal da ponte. Um efeito conhecido como vibração aeroelástica, que aumenta gradualmente a intensidade. Ou seja, a torção da ponte com o vento provocava ainda mais torção. E então, no dia 7 de novembro, lutando contra ventos de 67 km por hora, a ponte finalmente se contorceu demais e desabou por conta da tensão. Um grande desastre, sem dúvida. Mas, é, pelo menos nós aprendemos que o projeto de última ponte suspensa não tem que se retorcer como uma bala fine. Quem diria, não é mesmo? Porto Rico PR 123 Você se lembra de ver as notícias da devastação que o Furacão Maria, de categoria 5, causou em 2017? Foi o ciclone tropical mais intenso daquele ano, com velocidades de vento de mais de 280 km por hora. E o Maria não estava de brincadeira quando atingiu Porto Rico. Toda a população ficou sem eletricidade, e a maioria perdeu acesso à água potável. A tempestade estava tão forte que chegou a arrastar os carros pelas ruas. Diversas estruturas em Porto Rico foram destruídas, inclusive uma ponte construída em 1947, sobre o Rio Grande de Arecibo. Depois que o Furacão passou, uma ponte temporária foi instalada em seu lugar, e essas pontes modulares não foram feitas para serem soluções de longo prazo. Em vez disso, são soluções mais baratas, que podem ser instaladas rapidamente para restabelecer o deslocamento essencial em um país, ainda que sejam feitas para durar até 75 anos nas circunstâncias certas. Porto Rico instalou várias dessas pontes em todo o país após o Furacão Maria, incluindo a PR-123, cada uma delas custando apenas 800 mil dólares. Havia planos para construir novas pontes permanentes assim que o país se recuperasse. No entanto, precisamente cinco anos depois, em setembro de 2022, Porto Rico sofreu outro golpe, dessa vez por outro furacão, o Fiona. Em algumas áreas, o Fiona despejou impressionantes mil mililitros de chuva em apenas 72 horas, levando a inundações torrenciais que, como você pode imaginar, destroçaram em pouco tempo as pontes temporárias, como a PR-123. Uau, a pressão da água literalmente partiu a estrutura ao meio. E você prestou atenção naquele som sinistro da ponte quebrando? Pois é, pontes como essa não foram feitas para suportar correntes tão intensas. Pouco tempo depois, outra ponte temporária foi instalada no local. Mas não dá pra saber quanto tempo ela vai ser capaz de aguentar nesse lugar. O colapso de Bear Creek Alguém chame o padre, porque vamos precisar dele. Esse casal do Alasca estava dirigindo até a cidade de Palmer para seu casamento, mas ao chegarem ao Riacho Bear, perceberam uma violenta inundação relâmpago, que acontece quando há um aumento súbito no volume de água acumulada rio acima, devido ao derretimento do gelo ou as chuvas. Nesse caso, a enchente foi tão intensa que arrancou o leito e as margens do rio. O trecho da ponte sobre o riacho não parecia muito danificado, mas a água levou embora a terra que sustentava a estrada de asfalto, que conduzia a ponte, que desabou. Então, tecnicamente, parece que a ponte em si não desmoronou, e sim a estrada que ruiu. Não que isso sirva de consolo para o casal que estava a caminho do casamento. Eles acabaram precisando dar meia-volta, fazendo um desvio que acrescentou mais quatro horas à viagem. Cara, se o dia do casamento deles foi tão dramático assim, o divórcio com certeza vai ser épico. O escândalo de corrupção chinês Na década de 1990, a China teve um crescimento econômico sem precedentes. Graças às reformas de mercado, uma enorme explosão no setor de construção tomou conta do país. O governo deu sinal verde para centenas de projetos de construção, entre eles muitas pontes, para melhorar a conectividade dentro do país. Tudo estava indo muito bem, até abril de 2011. Às cinco da manhã, uma sessão da ponte do rio Corla Peacock, em Xinjiang, acabou ruindo, derrubando um pedaço de estrada no leito do rio. Felizmente, ninguém ficou ferido. Mas em julho, menos de dois meses depois, a ponte do rio Tonggyu, em Jiangsu, desabou. Então, apenas três dias depois, mais uma ponte sobre um rio chinês desmoronou. Dessa vez, a ponte Wixang Gongguang, em Fujian. Essa foi a segunda vez que aquela ponte em particular desmoronou. Três desmoronamentos em um ano. Com certeza não foi uma boa notícia, mas as coisas ainda iam piorar. Em agosto de 2012, uma sessão de 100 metros recém-construída de uma rampa de acesso à ponte Yangmintan, na cidade de Harbin, subitamente tombou. A ponte havia custado 300 milhões de dólares para ser construída, e havia sido inaugurada em novembro de 2011, menos de um ano antes. Tantas pontes desabando em um espaço de tempo tão curto acabou gerando pânico, e a princípio o governo disse que a culpa era dos caminhões com excesso de carga. Mas a verdade alarmante é que as pontes em toda a China já estavam desmoronando muito antes de 2011. Em julho de 2007, uma parte da ponte de Jujang, na província de Guangdong, foi atingida por um barco, o que resultou no colapso da seção no rio, ainda que ela devesse ter sido capaz de suportar os danos. Em agosto de 2007, um caminhão com excesso de carga causou o colapso de uma ponte em Taiwan, Shangxi. Alguns meses depois, em outubro de 2007, o viaduto da rodovia Minzu East, em Baotou, tombou de repente, assim como a rampa de acesso à ponte Yangmintan. Depois que vários caminhões com excesso de carga passaram por ela todos os dias. E em 2009, uma ponte de quase 800 metros de extensão que levava a um posto de fiscalização em Guangdong, na via expressa de Jingjing, desmoronou, com a culpa mais uma vez sendo atribuída aos caminhões com excesso de carga. Mas note que não se tratava de um problema novo, e sim de um problema que vinha ocorrendo há anos. Isso levantou uma grande questão, por que pontes novinhas em folha de última geração e multimilionários estavam desabando quando alguns veículos com excesso de carga as usavam, ou quando tinham sofrido danos leves. Bom, de acordo com o Tribunal Chinês da Opinião Pública, a única explicação possível era a corrupção. Em 2016, um funcionário do setor de transportes, chamado Shen Myangxiang, foi acusado de aceitar subornos de 4,4 milhões de dólares para repassar centenas de contratos de construção para empresas que usavam materiais de construção de baixa qualidade. E essa é apenas a ponta do iceberg. 54% dos 12.759 casos de suborno registrados na China entre 2014 e 2017 estavam relacionados a projetos de construção. Materiais de baixa qualidade e datas de conclusão apressadas fizeram com que as novas pontes ruíssem nos primeiros anos de sua construção. E isso ainda está gerando impacto até hoje. Em dezembro de 2021, uma sessão de 500 metros da rodovia expressa de Wuhan desabou e de maneira muito parecida com as quedas de pontes dos anos 2000. Um caminhão foi acusado de transportar quase 200 toneladas de carga, 400% mais do que a estrada permitia, o que quer dizer que ele estava transportando uma carga que pesava o mesmo que esse caminhão de mineração. Mas a ponte em si tinha apenas 10 anos de idade. Portanto, parece que ou as pontes foram construídas com padrões de qualidade abaixo da média, ou que o uso constante e repetitivo por caminhões com excesso de carga nessas pontes realmente causou seu colapso. Na minha opinião, eu acho que pode ser um pouco dos dois. Mas e você? O que acha? Diz aí nos comentários abaixo. I-35W A China não foi o único país a sofrer com pontes desabando em 2007. Do outro lado do mar, nos Estados Unidos, mais precisamente em Minnesota, o dia 1º de agosto estava sendo um dia comum. Mas às 18h05, bem no horário de pico, aconteceu um desastre. A ponte da I-35W sobre o rio Mississippi cedeu de repente. E não foi apenas uma parte dela. Todos os 325 metros do vão principal desabaram cerca de 30 metros no leito do rio abaixo. Vista de cima, a cena parecia totalmente bizarra. O nível da água no rio estava baixo. Então os pedaços de ponte caídos pareciam mais uma falha no Google Maps do que uma típica queda de ponte. Mas como um vão tão grande de uma ponte poderia desabar de uma vez só? Bom, para resolver esse mistério, a Assembleia Legislativa de Minnesota rapidamente montou um comitê para investigar isso. Mas foi somente em janeiro de 2008 que finalmente conseguiram algumas respostas. Mas digamos que não foram agradáveis. O centro do problema não estava relacionado a algo externo que danificou a ponte, e sim ao projeto original da mesma. A ponte contava com placas de reforço em aço, com espessura de 1,3 centímetros, 9 metros de largura e 6 metros de altura, para conectar cada viga da treliça em pontos estratégicos. Quando foi inaugurada, em 1967, a ponte foi considerada segura para caminhões com carga máxima legal, de pouco mais de 36 toneladas. Mas com o tempo, essa carga foi aumentada para mais de 60, para veículos pesados, uma vez que a ponte foi considerada capaz de suportar essa carga. O único problema é que as placas de reforço eram na verdade muito finas para suportar esse aumento de peso, e aos poucos começaram a se romper. E para piorar a situação, assim que o colapso aconteceu, equipamentos de construção pesando mais de 262 toneladas estavam posicionados sobre o ponto mais fraco da ponte. E para adicionar o último prego no caixão desse desastre, ao longo dos anos, uma camada extra de 5 centímetros de concreto foi adicionada à estrada, aumentando a carga estrutural da ponte em 20%. Pequenos sinais começaram a aparecer, indicando que as placas estavam sendo afetadas, e os inspetores notaram que elas estavam ligeiramente curvadas em 2003. Mas nada foi feito. Então, em 1º de agosto de 2007, sob todo aquele peso, a placa de reforço no ponto mais fraco cedeu. Mais tarde, os investigadores descobriram que não uma, nem duas, mais oito dessas placas de reforço haviam se rompido, levando ao colapso total do vão principal. Nos 10 anos seguintes, 172 das 20 mil pontes do estado foram consertadas ou substituídas para evitar que isso acontecesse mais uma vez. A queda de Nanfangao Em 1º de outubro de 2019, um desastre atingiu o porto de pesca de Nanfangao, em Taiwan. A ponte em arco de 140 metros de comprimento, que havia sido concluída em 1998, se projetava sobre a entrada do porto e parecia mais firme do que nunca. Isso até que um caminhão petroleiro passou por cima dela, e de repente, a ponte inteira se deformou e desabou cerca de 20 metros, até as águas abaixo. A maioria dos 13 cabos de aço conectados às estruturas de aço na pista que suportavam o peso da ponte e da estrada se rompeu repentinamente. 320 toneladas de aço e concreto, além do caminhão petroleiro, caíram cerca de 20 metros, esmagando três barcos que estavam na água, embaixo da ponte. Dois dias após o acidente, foi iniciada uma investigação. A princípio, as autoridades não sabiam se o tufão e o terremoto que atingiram a área no dia anterior tinham alguma relação com o acidente, mas todos os especialistas disseram que não. A ponte estava de pé há 20 anos e havia resistido a muitos tufões e terremotos. Tinha que haver algo mais por baixo de todo esse aço e concreto. E eles estavam certos. Os engenheiros descobriram que havia um vazamento de água nas caneletas de aço que ancoravam os cabos de aço à pista, que não tinham furos de drenagem. A água salgada do mar se acumulou nesses pontos de ancoragem, corroendo eles aos poucos e fragilizando toda a estrutura. Os cabos estavam tão corroídos em alguns lugares que as seções transversais revelaram que os cabos estavam apenas 22% funcionais. Quando o primeiro cabo ruiu, o seguinte, que estava igualmente corroído, também rompeu, com cada seguinte cabo cedendo como um dominó. Para piorar a situação, não foram realizadas inspeções nessa parte da ponte, de maneira que esse problema básico de projeto não foi detectado por quase 20 anos. Após essa descoberta, todas as outras pontes de Taiwan que utilizavam cabos de sustentação foram inspecionadas para verificar se havia corrosão. Bom, apesar de todas as falhas, pelo menos algo de positivo resultou desse desastre. Desde a década de 1970, Seoul, a capital da Coreia do Sul, tem testemunhado uma explosão de projetos de construção. Novos conjuntos habitacionais, distritos comerciais e arranha-céus transformaram a paisagem em uma selva de concreto, que se estende por ambos os lados do rio Han. Mas um dos empreendimentos mais reverenciados deixou uma cicatriz profunda na memória coletiva do país, o desastre da ponte Seong-su. Concluída em 1979, após pouco mais de dois anos de construção, a ponte de quatro pistas foi inaugurada, com seus gloriosos 19 metros de largura e 1.161 metros de comprimento. Ou seja, menos da metade do que a ponte Golden Gate, por exemplo. Mas ainda assim, muito longa em comparação a pontes anteriores construídas sobre o rio Han. E ao contrário das outras pontes, foi utilizada uma técnica construtiva chamada treliça de Gerber, com estruturas de aço que se estendiam por cerca de 670 metros do seu comprimento total. Na época, ela foi aclamada como uma maravilha arquitetônica, mas na hora do rush da manhã de 21 de outubro de 1994, o impensável aconteceu. Sem aviso prévio, uma seção de 48 metros desmoronou sobre o peso dos carros que estavam trafegando por ali, despencando 20 metros em direção à água. Como era a estação de secas e o nível da água era de apenas 3 metros, o segmento da ponte não afundou. A cena dramática causou comoção em toda a Coreia do Sul. No início, o governo tentou ocupar os veículos com excesso de carga pelo colapso, mas a verdade não demorou muito para aparecer quando os engenheiros inspecionaram os restos da ponte. O projeto da treliça de Gerber dependia de uma série de pinos e soldas para manter os segmentos suspensos da ponte no lugar. Foi descoberto que no projeto original, a solda da seção que desabou deveria atravessar todo o espaço entre as vigas, mas devido a alguns métodos de construção menos rigorosos, a solda cobria apenas as laterais das junções entre as vigas. Na superfície, elas pareciam estar bem, mas rachaduras por fadiga se formaram ao redor da solda fraca. Isso, combinado com o fato de os inspetores não poderem fazer um exame visual, fez com que os danos passassem despercebidos por anos. Foi nessas junções que se desenvolveram as fraturas por estresse, o que acabou levando a sessão condenada a se romper e cair em 21 de outubro. É, parece que essa maravilha arquitetônica, depois de inspeções de má qualidade e soldagem ruim, se transformou num pesadelo arquitetônico. Até agora, já vimos vários motivos diferentes pelos quais as pontes caíram, com a negligência sendo o principal fator. Mas poucos casos, se é que existe algum, se comparam ao nível de negligência que contribuiu para o colapso da ponte Morandi em Gênova. Em agosto de 2018, o viaduto de quase 1.200 metros de comprimento cruzava sobre o rio Poucevera, além de linhas de trem e edifícios abaixo, conectando dois lados de um dos diversos vales da cidade. Concluída em 1967, a ponte sofreu muitos problemas desde o início. O projeto da ponte estalhada foi baseado no uso de concreto pré-tensionado, ou seja, concreto que foi comprimido durante a produção para fortalecê-lo. O único problema é que o concreto não foi tensionado o suficiente, o que o tornou suscetível a rachaduras, danos causados pela água e corrosão. Na década de 1970, a ponte precisou passar por manutenções constantes, porque a fadiga do concreto, ou seja, a deformação do concreto sob uma carga contínua, era tão grave que a base da pista de rolagem estava deformada em todas as três dimensões. Depois, na década de 1990, constatou-se que os cabos de aço do Pilar 11 estavam extremamente corroídos. A sessão foi reforçada com cabos de aço externos, mas nenhum dos outros pilares foi inspecionado quanto a essa corrosão interna. Em 2011, um relatório revelou a deterioração acentuada da ponte causada pela sua utilização excessiva. Em 2016, o parlamento italiano foi informado várias vezes de que a ponte necessitava de manutenção, pois estava à beira da ruína. Mas nada foi feito. Em 2017, foi publicado um relatório ainda mais específico que previa a queda, apontando a existência de anomalias no Pilar 9. No entanto, só em junho de 2018 é que os ministros aprovaram as obras necessárias para sua reparação, que custariam cerca de 20 milhões de euros, cerca de 22 milhões de dólares. E mesmo depois de aprovadas, eles não queriam que as obras começassem antes do verão, por medo de afetar todo o turismo na cidade. Foi uma prorrogação após a outra, até que a opção de poder adiar a obra foi tirada de suas mãos da pior maneira possível. No dia 1 de agosto, foi encontrada uma fissura na estrada sobre a ponte, mas como você já deve ter adivinhado, nada foi feito. Não houve nenhum alerta para a redução da carga de veículos na ponte, e ela não foi fechada. Então, em 14 de agosto de 2018, durante uma chuva torrencial, uma seção enorme de 210 metros da ponte Morandi desmoronou. Com um grande número de veículos sobre ela, despencando sobre uma área do bairro carinhosamente chamado de Little Brooklyn, Atlântia, a empresa responsável pela manutenção da ponte, afirmou que a culpa foi de um deslizamento de terra. Mas depois, surgiram imagens de câmeras de segurança que mostravam que foi apenas o Pilar 9 que cedeu, e que não havia qualquer deslizamento de terra no local. Com um passado tão conturbado e um projeto mal feito, foi decidido que a ponte não seria reformada, e seus restos foram demolidos em junho de 2019. O primeiro-ministro italiano, Luigi Di Maio, deixou claro que Atlântia era de fato a culpada. Uma tóxica mistura de negligência, incompetência e politicagem acabou custando Atlântia mais de 3,4 bilhões de euros em processos judiciais. E isso é apenas a soma das contas até o momento. Mas se você quer saber, não há dinheiro suficiente no mundo que possa compensar esse nível de negligência. É, eu acho que já chega de desastres por um dia. Mas antes de ir, qual desses casos de ponte desabando você achou que foi a pior de todas? Diz aí nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima! Tchau!